Martino, uma parte da direita está fechada com o Bolsonaro e não abre, independentemente do que ele faça, para onde ele vai, enfim. Agora, existe uma outra parte que começa a ter um namoro ali, que é uma terceira via, e hoje, né, essa terceira via, pelo menos é o que aparenta até agora, seria o Sérgio Moro. Como é que você avalia a candidatura do Sérgio Moro? Ele seria, de fato, um candidato com valores liberais e conservadores que agradaria essa direita? E como que seria também a sua visão aí em relação à política econômica dele? Então, é uma esfinge, né, nós não conhecemos a fundo o pensamento político e ideológico do Moro. Ele era um juiz, ele era um tecnocrata, que fez um trabalho bem feito à frente da Lava Jato e tudo, ele mudou muito quando ele saiu do governo. Ele tem um nicho político a ser ocupado, mais a direita, né, para isso ele precisa bater demais no presidente Bolsonaro. Qual é o problema disso, Gani? É que ele acaba, talvez, se excedendo e soa traidor, né, soa oportunista. Ele teve que se aliar até para ter algum engajamento em rede social com uma turma que eu reputo como muito pouco digna de credibilidade, a turma do MBL e companhia, né, então tem algumas coisas que eu não gosto. Agora, na área que importa aqui para os nossos, né, ouvintes, telespectadores, mercado, né, investimento, ele se associou a pessoas sérias. Ele está lá do lado de pastores, de pessoas que têm da importância da austeridade fiscal, de privatizações, de reformas mais liberais. Então, na área da economia, ele está nesse nicho, né, que muitos tucanos, há algum tempo, já demonstraram, né, consciência da importância disso. Então, o meu problema com a social democracia, ela, hoje em dia, com uma ala, ela não é mais tanto no aspecto econômico. Eu acho que tem muito tucano que já entendeu que o liberalismo econômico é melhor do que o excesso de intervencionismo, de controle estatal e que tem que ter compromisso com as contas públicas. Isso aí, muito tucano já se deu conta. O meu problema é que eles não ligam a mínima para outras agendas que eu considero importantes, não só na área de costumes, que é uma parte mais conservadora do meu pensamento, como num aspecto do globalismo. O globalismo, para mim, é uma ameaça real, porque nós vimos isso na pandemia e nós sabemos que a agenda do aquecimento global, ela também suscita, ela também fomenta a possibilidade de intervenção dessas agências supranacionais, ignorando a soberania dos povos, a própria democracia, a constituição dos países. Nós vimos isso na pandemia. Decisões de Suprema Corte, levando em conta o que diz a OMS. Nenhum brasileiro votou na OMS. A OMS virou um puxadinho da ditadura chinesa. Então, existe o aspecto do globalismo, dessas pautas, que infelizmente a agenda 2030 da ONU, e que o Moro parece flertar com esse troço, junto com muitos tucanos. Então, eu vejo o pacote completo do Moro ainda com muito desconhecimento e não vou negar com muita desconfiança. Eu estou aguardando, mas alguns sinais que ele emite me incomodam. Na área econômica, um dígito e ter uma campanha viável para ser o nome a disputar com o Lula no segundo turno, eventualmente, eu não acho que isso deveria apavorar ou deixar nervoso o mercado. Me parece que, nesse sentido, seria uma gestão muito próxima daquilo que a gente conhece do PSDB, que são responsáveis na área econômica.